Que música é essa? Só o que eu não conheço Que chato, vocês conhecem essa música? Música Diz que o coração gelado eu tenho nunca emoção Mas todos que ela senta sempre dão paixão Preta golpe e perdido, logo eu experimente Que medo de você não é nesse bochão Ah não, 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 não... Não, não, não... Não entendo por aí, vocês acham que eu não fico sabendo? Por aí que eu vou andar real Música Vamos lá, bora É? É? Balmão Oh, meu Deus! Não dá com o Balmão Eu não tamo com ele Eu não tamo com esse corpo Eu não tô, agora eu tava Não tá bom Ok O que aconteceu? Ele está toda noventário jogando Foi pra cima né pra baixo Ele está toda noventário jogando Foi pra cima né pra baixo É carinho É carinho É carinho É carinho E aí, Brasil, bem boas-vindas à Tília que vai tocar pra vocês. Aí, Tília manja, cuzão. Ela acabou de me falar uma parada no ouvido. A Tília manja. Ela falou que eu não vendo. Então, eu tô querendo dizer uma coisa. Logo o Denis DJ que ensinou. Ah, Tília, a Tília, a Tília. Logo o Denis DJ que ensinou. Essa é sua. Esquece. Aquele diálogo que liberou nós. Minha parceira, minha parceira. Eu já vi várias vezes, cuzão. Não sabia. Ela é que liberou. Eu sei, eu sei, eu sei. Não pensa pra caralho. Ela sabe que eu sou do barulho. E aí, rapaziada. É cheia de artista, tá ligado? É isso aqui, ó. Não tem aquele balacubaco de verdade. Gostoso, tá favorável. Eita porra. A gente tá suado não, minha. É, a ex do Gélio ali. A ex do Gélio ali, ó. Acabei de ver, do cabelo vermelho. Vou pedir pra ela dar um salve nele. Aô, Gélio, essa é pra você, amigão. E aí, aliados. Ela sabe que eu já... Quer que eu faça mais um copão pra você, tia? Você é doido, está gin, com isque? Ele com tão forte, com a chiqueira, aí eu falei, não, 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 não. Ele com tão forte, com a chiqueira, aí eu falei, não, 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 não. Com certeza, hoje eu falei, não, 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 não. Gente, é isso mesmo, eu levarei a peça pra ter que ser o que Deus quiser, eu peço que todos vocês dêem um salão comigo aqui agora, eu vou tocar bastante pães, do jeitinho que eu gosto, então vamos começar! Vai começar a puta rir, vai, 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 vai! E aí 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 Falei que ela manja deixa agora Agora o bagulho vai envolver E aí 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 Fanta, chate! Oxe! Viado, eu não sabia que era o cabelo. E é, bro! Ai, papai, apaixonei! Ai, papai, apaixonei! Solta! Eu quero uma água! Não, não, cara! Deixa eu ir pra ele! Vai ficar doidinho! É esse aqui, é esse aqui, ó! Olha como chega em uma foto! Matou! Matou! A culpa é tua! Vai pro pé que você me deixou! Você morando na rua! Que passada que você falou! Você falou pro fulana! A fulana falou pro cigrana! Isso tem que tatar! Rastar! Rastar! Tô suado! Tô triste! Amigo! 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 Soltinho no azeite! Ele aqui, ó! Ô! Amigo! Como que abre essa porra? Ô! Como que abre isso aqui? Vem! É, a água aqui é chique, viu? Amigo! Bebi tudo! É! Boa demais! Pega a outra! Você é de graça! Outra água! Dá-nos uma aguita! Pega uma aguita! Pega uma aguita! Amigo! Uma aguita! Duas aguitas! Pega uma aguita! Calma, 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 calma! Ai! E aí, no meu aniversário eu vou fazer um open bar de... De... Vou dançar todo mundo ou não. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Mano, a Sofia braba, se eu botar ela ali, ela me mata, ela me mata. Bravo, 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 bravo. Vocês estão fazendo um vlogzão? Live, toma ao vivo, tem 32 pessoas aqui assistindo, joga. Tô bonito aí. Pergunta pro chat. Olha, e o futebolzinho. É assim não, tá? Aí, ele viu meus futebolzinho, quer participar do próximo. Bora, bora. Ninguém passa, tá, peraí, peraí. Ninguém passa aqui, zagueiro, zagueiro. A gente tá com peraí. Vamos lá, vamos lá, bora, bora. Interessado, hein? Amigo, duas agüita. Amigo. Dá na live, dá na live. Muito ponto, viu? Muito tempo. Diretamente, a casa do... Eu sei, é direto da barra. Vim, velho. Eu sei, é um futebol. Um futebol, um futebol. Marcelão, caixão. Você é Marcelão? Quanto vim, foi? Para a série do gelo. Já passou esse livro do Let's Gossip? Muda. Você nem postou. Você nem postou. Vamos ver. Ela nem postou, então não tem informações. Eu tô de férias. Se você tivesse postado, eu podia começar a sobre, né? Você nem postou. Por quê? Let's Gossip? Agora, milionária. Deixou a conta nos admins, que não quer saber de mais nada. Tá a risca, vivendo. O carro que ela pegou hoje é surreal. O carro, né? Tá milionária. Milionária, ali, ó. Não mais que você. Não mais que você. Não, o que é isso que parou? Ó, tô trabalhando. Você não. É verdade. Não vou discordar, não. Camisinha, chega aí. Camisinha, você, como sempre, linda, maravilhosa. O que você tá esperando pra essa festa maravilhosa? Tô, tô muito feliz de estar aqui. Olha a cara do Jovem aí, pra nós. Tô muito feliz de estar aqui. Também está na Barra. Agora tô cheio de energia, meu, que eu dormi ontem. Eu acho que vai ser assim, minha, que é incrível, hein? Eu tô me empregando a dança. Talvez, até se arrolar um beijo. Todo mundo quer saber o seu gosto musical, entendeu? O cara que você vai beijar na boca. Todo mundo quer saber. Sério? Não sei. A aula nas fofocas, tem sempre que eu pago lá na casa da Barra. Não, não. Olha só, mamão. Você faz aula de canto? Não. Então, vamos lá no canto que eles tomam a aula. Você não vai falar isso de jogo. Ah! Jodei tudo, gol! Ô, Gabi. Eu vou me retirar, né? Rapaz! Depois aplica eu que tenho que resolver. Gabi, amanhã. Você sabe que amanhã a gente vai comer um passeio de lanche, amanhã, né? Amanhã eu vou ser seu golfinho. Ah! Não. Brincadinha, tá, gente? Eu estava olhando nos comentários ali, meu. Estou rachando aqui no ar. Se a gente na mãe me gravou na live deles. Olha o que você quer. O que você tá achando da festa aí, tá gostoso? Nossa, tá maravilhoso Ó, vou te falar, que aniversário Que convite Não, tô tomando, tô de boa Tô só pra melhorar, graças a Deus Olha, aí travou, gravou Travou, ó Travou na hora de ver Aí, ó, já travou a live do ontem Tem que pegar as melas Abre na noite Vem o que é a noite ainda Eu parei de boletim, meu Flora, agora O Gabi, aula de cano Aula de cano Aula de cano Bora lá, gente, né? Mas tem que ser sem live Tchau, galera Tem que ser uma clipada milionária Já tem aí, esqueça Esqueça Tem que ser uma clipada de milionária O que foi? O que foi? Como é que é banheiro? Como é que é banheiro? Ei! Como é que é banheiro, hein? Banho 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 Usa, ó Usa o corpo pra falar, ó As mãos, as mãos É Usa as mãos, é O celular de quem? O celular de... O celular de...